Oi, amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo, mais um vlog aqui pro nosso canal. Tô iniciando esse vídeo, gente, meio arrumadinho aqui. Ontem eu finalizei esse cabelo que tava precisando, tava bem sujinho, né? Finalizei ele, a cordilha agora tava ajeitando ali minha sobrancelha. Por quê? Ontem, no fim da tarde, eu fui surpreendida. Chegou um pacote aqui em casa, tipo, surpresa, sabe? Eu tô esperando coisinhas da Shein chegar, mas chegou um pacote específico que pra mim nem tava no Brasil ainda, juro pra vocês. Mas chegou aqui pra mim, ontem o moço veio entregar, né? Tem mais coisas pra vir, mas eu acho que só vai chegar amanhã, então vai ficar pra um outro vídeo. Mas eu quero abrir com vocês, por isso essa mini produçãozinha, sabe? Só mesmo passei um batonzinho, ajeitei a sobrancelha e tô aqui com a minha paletinha de brilho. Eu gosto, né, pra passar no rosto pra dar uma acordada, porque eu acabei de acordar. Acabei não, né? Acordei, fiz um devocional e vou passar só um brilhozinho aqui pra dar uma acordada. Mesmo deixar meu rosto mais legalzinho. E é isso, a paletinha também lá da Shein, tá? Eu peguei ela, acho que tem uns dois meses e eu uso bastante. E olha só como ainda tá cheio. Enfim, amiga, seja muito, muito bem-vinda ou bem-vinda, tá bom? Se for novo, já aproveita pra escrever aqui, vai ser um vlog. Não vai ser um vlog só de recebidos, né? Porque chegou um pacotinho só. Vou abrir com vocês agora, porque eu tô mega ansiosa pra ver o que tem dentro. Não sei se é uma calça, não sei o que é. Então, eu quero abrir com vocês. E eu vou compartilhar também um pouquinho do meu dia. Vou pra academia mais tarde, já, já, né? Vou também na feira. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu dia, tá bom? Agora, bora abrir o pacotinho da Shein. Ih, gente, eu falei que eu fiz uma super produção, mas eu tô de pijama, tá? Ó, eu vou pedir de dormir. Peguei aqui, meus amores, o pacotinho, ó. Ai, só pra sentir assim, ou é uma calça jeans, ou é uma jaqueta jeans. Spoiler do que eu peguei, ó. Eu acredito que só tem uma peça aqui mesmo, sabe? É, tem várias coisas chegando, como eu falei pra vocês. Tem muitos pacotinhos mesmo. É, tem pacotinho, tá com os correios. Falta só os correios passar aqui mesmo, na minha região, e entregar. E vim aqui pra mim. Tem outros que ainda não, eles estão em trânsito, né? Mas... Ai, não acredito! É a minha calça, gente. Só que eu acho que ela veio meio aberta, não sei. Ai, meu Deus! É isso mesmo. Olha só, gente. Meu Deus, o material é muito bom. Eu sempre, gente, quando eu vou pegar alguma coisa, eu sempre olho os comentários, né? Pra ver como é que ficou no corpo das pessoas. Porque lá, é muito legal da Shein, porque as pessoas, elas compram as coisas. E elas postam, sabe? As fotos, as experiências. Então, dá pra você saber como é que fica em cada corpo. É muito bacana isso. Então, ó. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Lembrando, amigas, que se você comprar a partir de R$69,00 lá na Shein, você tem frete grátis. Que maravilha, né? E também, se você usar o meu cupom, que é CARLAESTRELAQ13, vou deixar passando pra vocês aqui. Você ainda ganha 10% de desconto nas suas compras. Olha só que maravilha. Eu coloquei várias coisinhas lá no carrinho da Shein. Várias coisinhas que eu quero comprar, sabe? Muitas coisinhas, assim, de, tipo, R$5,00, R$6,00, R$10,00. Coisinhas muito baratinhas. Eu quero fazer um vídeo com vocês, assim, comprinhas na Shein com tanto, sabe? Pra vocês verem o tanto de coisas acessíveis que tem por lá. Tem muita coisinha bacana que tá no meu carrinho. Eu vou completar só R$70,00, né? Pra poder ganhar o frete grátis. Usar o meu cupom ainda eu vou ter um pouquinho de desconto. Eu acho que vai ser um vídeo bem bacana, que vocês vão gostar bastante. Mas, enfim, bora, né? Que isso aqui é recebidinho. Eu vou deixar passando pra vocês um printzinho aqui, pra vocês entenderem bacana aí, né? Melhor como que essa calça é. Mas, gente, eu tô surpresa. Eu jurava que era a jaqueta jeans que eu peguei. Porque o material é bem gostoso, bem grosso, sabe? Então, eu jurava que fosse, mas não é não. É minha calça. Vou até pegar uma brusa que eu tenho aqui da Shein pra combinar com ela, né? Pra experimentar pra vocês. Mas, olha só. Acho que dá pra vocês perceberem aí a qualidade que ela é, né? Olha só. Que linda, amigas. É muito linda. Meu Deus. Aqui embaixo, ela é uma calça mais folgada, sabe? Então, não é aquela calça que fica presa na perna. Ela é mais folgadinha mesmo. Eu peguei ela nesse estilo. Porque eu não tenho calça nesse estilo, assim, mais folgadinha, sabe? Não sei se vai ficar folgadinha, né? Vamos ver. Eu peguei tamanho... Se eu peguei um tamanho maior ou se eu peguei o mesmo. Eu peguei tamanho... 2XL. É, porque eu vim nos comentários dizendo que ela era grande. E é isso. Ela dá uma esticadinha. Aqui atrás tem isso aqui, ó. Elastando, né? Que dá uma esticada. E é isso. Não vou enrolar muito, não. Vou procurar ali uma camisa pra poder experimentar. Junto com ela, com vocês. Meus amores, coloquei aqui a minha calça. E pra minha surpresa, ficou um pouco apertada. Vocês acreditam? Eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu peguei essa blusa aqui também, ela achei, ó. Pra combinar. Só pra experimentar pra vocês, né? Não sei se combinou muito. Vocês me contem aí se combinou ou não. Mas assim, quando eu peguei essa calça... Por isso que eu falei pra vocês, eu acho que ela é 3XL. Não. Eu ia pegar 3XL, mas eu pensei o quê? É melhor ela vir um pouco apertada. Ficar um pouco apertada em mim. Ou a conta certa. Porque eu vou emagrecer, né? Vou me esforçar. Vou me fazer emagrecer. Pra ela ficar mais fogadinha. Se eu pegasse 3XL, que ia ficar grande. Eu ia ficar muito confortável, sabe? Então, por isso que eu peguei. Agora eu me lembrei porque que eu peguei uma 2XL. 3XL, que é o tamanho que eu já uso, né? Mas como é calça, ela normalmente fica um pouquinho mais apertada. Vocês vão ver aí. Eu vou ter que abaixar a cana pra mostrar pra vocês, tá? Vou abaixar e vocês me digam aí o que vocês acharam. Eu achei que ficou linda. Só tá um pouco apertada. Vou abaixar e vocês vão me dizer o que vocês acharam. Olha, amigas. Assim ficou a calça. Ó. Ela fica fogadinha. Mesmo estando apertada, ela ficou fogadinha na parte da perna, ó. Só que essa parte aqui também, ó, pra tá um pouco fogadinho. Não ficou fogadinho, tá um pouco apertada. Fazer assim pra vocês entenderem como é que ela é, ó. Ela tá um pouco apertada mais nessa parte da barriga mesmo, sabe, amigas, ó? Porque na parte das costas não tá. Fazer assim pra vocês entenderem como é que ela fica no corpo, ó. Ó. Tem essa potezinha aqui que é linda. Aí tem bolsinho aqui na frente, ó. Ó, a mão quase não entrou no bolso, tá vendo? Mas entrou, ó. Eu adoro, gente, esse tipo de lavagem. Essa cor assim de calça pra mim fica maravilhosa. A parte de trás ficou assim, ó. Desse jeito, tá vendo? Não ficou tão apertado na parte de trás, não. O negócio é mais à frente mesmo, ó. Fica assim na parte de trás. A parte da frente ficou assim. Ó. E aí, o que vocês acharam, amigas? Vocês gostaram do modelo da calça? Eu gostei bastante. A questão mesmo é essa. Mas eu acredito que eu perder uns 3, 4 quilos? Uns 4 quilinhos? Já vai... E agora pegando firme na academia, né? Já vai dar uma folgada. Então, guardem que logo vocês vão ver essa calça folgada em mim. Mas eu amei o look no completo, ó. Achei bem legal. Dá pra usar assim, tranquilo, tá? Dá pra baixar, dá pra sentar. A única questão é que ela ficou um pouquinho pegada nessa parte. Mas eu amei, amigas. Olha. Ai, muito lindinha. Eu amei. Achei que ficou linda. A minha nota pra ela é 10 de 10, com certeza. Agora é só esperar o restante das coisas chegarem. Eu peguei bastante coisinhas, assim, diferentes, sabe? Eu acho que eu não peguei nenhum vestido. Deixa eu lembrar. Não peguei nenhum vestido. Só peguei coisas diferentes. Eu acho que vocês vão gostar bastante quando chegar. Mas é isso, né, amigas? Vou deixar o link dela aqui embaixo pra vocês. Se vocês quiserem comprar, né? Tem outras cores também. Eu ia pegar uma que tem até umas estrelinhas, assim. E o link dela vai estar aqui embaixo. O meu cupom vai estar passando na tela novamente. E também vai estar aqui embaixo, na descrição, pra vocês. Me troquei, meus amores. Troquei minha roupinha de volta, ó. Prendi também o cabelo. Porque agora tava preparando ali o café das crianças. Dei até um banho no Al, porque ele aprontou na fralda, sabe? E estamos aqui agora na mesa. Eu vou começar a tomar meu café. Os meninos já estão terminando deles, ó. Tutu. Tutuzinho. Comendo pãozinho. O Al, você ali também. Comendo um pãozinho gostoso. Tomando um leitinho com nescau. Tomou um banho. O Arthur ainda não tomou, não. Eu também não sei se eu vou dar banho no Arthur. Porque agora é correria, né? Eu vou tomar esse cafezinho aqui. Depois eu vou titar o vídeo. Pra liberar pra vocês. Aí eu vou me trocar. Tem que ser de roupa ainda. Eu vou me trocar. Pra levar os meninos na casa da moça, né? E de lá eu vou pra academia. Aí de lá, eu vou... Da academia eu já vou direto pra feira, sabe? Eu nem ia conseguir ir na feira. Mas como ela vai ficar com os meninos pra mim. Aí eu consigo ir tanto na academia, tanto na feira. E é isso. Eu fiz um pãozinho aqui pra mim, ó. Com requeijão e uma fatia de mussarela. Requeijão e mussarela. Fiz a mesma coisa pros meninos, ó. Pãozinho. Leitinho, né, Tutu? Fiz um pãozinho, gente. Com manteiguinha, né? Que eles não gostam muito de requeijão. E mussarela. E pra mim também coloquei um pedacinho de bolo. Eu falei pra eles, se eles quiserem, eles comem. Mas eu acho que eles não vão querer, não. E um cafezinho com leite, que não pode faltar, né, migas? Eu até gosto de chá, mas eu prefiro um cafezinho com leite. Que é muito mais gostoso. E é isso. Toma meu café. E... É isso. Já troquei esses meninos, migas. E já estamos aqui perto. Fiz aqui a bolsinha pra eu levar tua academia pra feira. E a bolsa deles. Oi. 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 Pipa? Esse menino gosta de um pipa, gente. Um pipa. Eu vou chamar aqui a moça. Eita, cuidado. Levanta, levanta. Bora chamar ela. Cheguei na academia, meus amores. Estou por cá. Entreguei as crianças lá. Vou encher minha garrafa. Suadíssima, apertar um sol lá fora. E vou treinar. E é isso. Cansei, viu, migas? Nossa, esse negócio é loucura de entrega criança e correr pra academia. Ainda corri pra pegar o ônibus. Mas vai valer a pena no futuro. É isso. Bora. Tchau. 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 E vocês piscaram, meus amores, por cara. Eu estou pertinho da feira. Acabei de descer do ônibus. Nossa, meia hora esperando a noite. Sobre a gente ia ficar na esteira mais tempo. Porque eu fiz 20 minutos de esteira e falei, ah, vou pro ponto. Quando eu vi, fiquei no ponto meia hora. Mas enfim, cheguei. Solzão batendo. E bora fazer a nossa feira. Depois eu vou ver se eu passo. Ah, lá pra trás da árvore. Em uma casa de produtos naturais pra comprar cacau. Cacau não. Chocolate 50, 70%. Pra poder comer docinhos mais saudáveis, sabe? E é isso. Deixa eu ir. Se não, o pessoal fica olhando que louca é essa falando com o celular sozinha. Ai, é isso. Vem na feira, amigas. Como sempre lotada. Como sempre. Já cheguei como, amigas? Enchei na mão de sacola. Gente, esse tomate aqui, ó. Tava 1,99 o quilo. Coentro 1 real. Maravilhoso. E agora bora, né? Bora atrás de mais promo. Ó, 1,90, mas o lado de baixo tava mais bonito. Já estou em casa, meus amores. Cheguei já tem um tempinho. Tava aqui comendo alguma coisa, né? Passei e busquei os meninos. Vim pra casa. Tava aqui também respondendo nos comentários do vídeo. E só agora. Já 4 e meia, quase 5 horas. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Aqui dentro da sacola. Vou colocar aqui na mesa. E vou compartilhar com vocês, tá? Vem rapidinho. Porque ainda preciso lavar uma louça. Ajeitar umas coisas. Tomar um bandão bem nos meninos. Eu preciso ir pra igreja hoje. E é isso, migas. Correria. Pronto, gente. Arrumei as coisinhas aqui na mesa. Pra poder mostrar pra vocês melhor, tá? Começando aqui pelas frutas. Não peguei muita coisa. Aqui em casa já tem. Então, só peguei o que não tinha mesmo. Peguei morango. 5 reais. Só esse aqui que eu tô vendo que tá bem, né? Judiado. Vai pro lixo. Mas os outros parecem que estão bonitos, ó. 5 reais. Uma mão. Uma mão papaya. Foi 1 real, tá? Cada um. Ah, e não peguei tudo isso pra mim não. Porque senão estraga. Peguei 3 pra mim. 2 pra minha mãe. Banana prata. 5 reais essa banana. Poderia ter trazido pra minha mãe também. Mas, gente, tava muito pesada na sacola já. Não tava aguentando. Aí só peguei aqui pra casa, né? Mas é agora que eu pensei. Poderia ter pegado pra mim e pra casa da minha mãe também. Que eu acho que lá não tem. Mas, enfim, 5 reais. Peguei limão. O limão tava 1,50 o pacotinho. Mas levando 7 pacotes de coisa lá na barraca. Saía por 10 reais, tá? Então, esses pacotinhos aqui, ó. Saíram 10 reais. Que foi limão. Limão tá bonito, ó. Tá feio, não? Tá judiado, né? Batata. Aí vem 3 batatas. Eu peguei porque 1,50 eu achei que tá barato, né? 1,50. Aí peguei pimentão. Bonito também, ó. Chuchu também lindo. Eu adoro esse chuchu mais verdinho assim, ó. 1,50. 1,50 não, né? Porque saiu 7 por 10. A berinjela também, gente. Nunca mais tinha comprado. Porque tava muito molenga, né? Mas esse aqui tá durinho, durinho, durinho. Bem bonito. Gengibre. E cenoura, que também tá linda. Bem bonita, tá? Aí esses pacotes, esses daqui. É, 7 pacotes, 10 reais. Peguei um repolho. Eu ia falar pimentão. Repolho pra minha mãe. Foi 3 reais, tá? Peguei aqui, ó. 2 pacotinhos de cebola pra mim. Os 2 pacotinhos saíram 5 reais. Tem um ou outro estragado, ó. Que eu vou tirar, né? Depois. Jogar fora, mas a maioria tá bonita. Peguei 3 coentros. 2 pra mim, né? E um pra minha mãe. Tava muito baratinho, gente. 1 real cada coentro. Assim, o preço muito top, né? Aí peguei e tá lindo. Ó. Lindo, 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 lindo. Ai, não peguei alface, né, migas? Não peguei alface. Porque eu comprei no mercado aqui. Não vi necessidade de pegar lá, não. Tá? E por fim. Não, por fim não. Os temperos. Só tem tempero vermelho, ó. Peguei um pra mim, um pra minha mãe. Sazon, né? Ó. Sazonzinho. E colorau pra mim. Porque o restante eu tenho aqui em casa bastante tempero. Agora sim, por último. Esse sacão de tomate. Gente, olha isso. Uma sacola. Eu paguei 4 reais. Eu peguei uns assim, já madurinho, né? Pra comer tipo agora. No caso esse, ó. Não tá mole não. Mas tá madurinho, né? Ó. Uns madurinhos. E peguei uns mais assim. Tão vermelhos, mas ainda tão bem durinho, ó. Tá vendo? Peguei bastante. Aqui tá lá por baixo. E é isso, amigas. Sacolão aqui de tomate. 4 conto. E a feira toda, eu acabei de fazer as contas aqui pra mostrar pra vocês. Essas coisas que eu comprei deu 45 reais. Menos de 50 reais. Isso aqui no mercado não sairia por menos de 70, né? Eu acho. Porque só aqui no mercado é 3 reais o coentro. Isso aqui de banana ia dar uns 10 reais. Isso aqui de mamão ia dar uns 12. Então, compensa muito fazer feira. Principalmente nessa feira que eu gosto de ir, né? E aqui, ó. Um monte de sacola. Só sacola. Gente, pra minha surpresa, olha só. Lavei aqui os moranguinhos, né? Como eu sempre gosto de lavar. Vinagre e bicarbonato. Porque eu não tenho aquele negocinho, sabe? Inclusive, você viu, amor? Aquele negocinho que você pegou pra mim. Foi você que pegou, não foi eu? Foi eu. Acho que foi eu lá na UBS pra poder lavar as coisas. Foi você, né? Sumiu. Tem que pegar de novo. Enfim, migas. Aí eu lavei com vinagre, bicarbonato e água. Que aí limpa bem. E também usei detergente, tá? Olha só. Tô surpresa, gente. Pela primeira vez na vida. Eu tenho muitos morangos lindos. Isso aqui parece que tá ruim, mas não tá não, tá? Olha o tanto de moranguinho lindo. Comer aqui com as crianças, que eles já estão loucos pra comer. Aí coloquei as frutinhas também aqui, ó. Na mesa, né? Tinha manga, aí ficou mexerica, mamão. Isso aqui alegra o nosso coração, né? Tem bastante frutinha pra as crianças comerem. O restante eu guardei. Tá? Como eu falei pra vocês, tô muito corrida hoje. Ainda tenho que ir pra igreja. Então, eu não vou conseguir cortar o coentro hoje. Mas amanhã eu corro. Bom? E é isso. Aí eu guardei as coisas na geladeira. Essas coisas de fruto eu vou deixar aqui. Isso aqui eu vou comer com os meninos. Meus amores, fui pro culto. Voltei pro culto. Cá estou eu. Iluminação não tá muito legal. Temos pessoas ali, ó. Dá um oi, Jefferson. O que mais apareceu nos vídeos? Tô comendo. Enfim, amigas. Eu mostrei pra vocês as coisas, mas acabei esquecendo de mostrar o principal. Comprei cacau em pó pra usar nas receitinhas, né? Esse aqui é 100%, mas eu acho que me arrependi um pouco. Achei ele muito amargo. Mas talvez eu vou comprar um 70%, que não é tão amargo, né? Mas, ó, deu 7,50 esse tanto. Mas, assim, eu olhando eu achei pouco. Porém, eu acabei de usar pra fazer um bolo, eu acho que vai render. Porque uma colherzinha disso aqui já é muito forte. Eu até usei demais, porque eu achei que nem era tão forte assim. Fiz um bolinho aqui de microfit. De aveia, de banana, ovo, sem açúcar. E eu acabei de fazer uma caldinha também. Aí eu vou colocar minha caldinha aqui, vou cortar uns moranguinhos por cima. E vou comer um bolinho gostoso e fit, né? Pode só comprar alguma coisa pra substituir o óleo de cozinha pra fazer as receitas. Porque vai ficar completamente fit. Porque o óleo de cozinha não é fit, né? Mas, enfim. É isso, amigas. Aí eu vou montar aqui e mostro pra vocês como é que vai ficar o meu bolitos. Só pra mostrar pra vocês que eu comprei. Falei que ia comprar. Comprei e acabou que eu nem consegui mostrar pra vocês. Eu entrei na lojinha bem rapidinho de produtos naturais. Nem olhei muita coisa. Só olhei isso. Mas depois eu vou lá dar uma olhadinha em alguma coisa. Eu quero comprar apicílio. Que ajuda muito nessa cidade, né? Que isso, menina. A brusa voando, né? Enfim, vou montar meu bolo. Meus amores, cá estou eu terminando de comer o bolinho. E só agora que eu lembrei de mostrar pra vocês. Ó. Ele não ficou muito altinho, não? Tá bem sem açúcar, sabe? Mas eu enchi de morango. Ó. Pra encher também, né? Morango também é gostoso. Fiz uma caldinha de creme de leite e cacau. Só. E assim tá bem sem açúcar. Porque esse cacau é muito forte. Eu usei muito. Mas dá pra comer. Da próxima vez eu vou maneirar mais, né? E é isso, amigas. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu vou finalizar por aqui. Porque já não tem mais nada pra gravar. Como vocês viram, né? Eu já fui pro culto, voltei. Vamos ficar agora. Aqui nós estamos assistindo o Masterchef. Acabou de acabar. A gente tava assistindo o YouTube. E é isso, amigas. É isso. Tô morta de cansaço. Morta não. Que eu tô viva. Agora é Deus por isso. E é isso, amigas. Agora sim. Eu vou finalizar este vídeo. Muito obrigada pela tua presença. Eu sou grata por ter vocês aqui comigo, tá bom? Muito obrigada por cada uma que sempre me procura. Que sempre tá assistindo meus vídeos. Comentando. Compartilhando. É vocês que me fazem estar aqui. Bom, uma declaraçãozinha de amor no final do vídeo é sempre bom, né? Fala a verdade. Beijos, beijos e tchau. 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 Tchau.